Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as cores para o ano de 2023, as cores da virada do ano de 2023. Pedro, mas você já não fez o vídeo falando da cor relacionada à numerologia? Sim, aquela cor é a cor que não deve faltar de jeito nenhum no teu look ali da virada. Agora, nesse vídeo aqui que você está assistindo agora, são as cores opcionais. São cores que você pode utilizar para complementar o seu look de acordo ali com a numerologia. Essas cores, eu vou falar o significado de cada uma delas e você vai colocar mediante a intenção que você deseja para esse ano de 2023, tá certo? Mas antes disso, peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas e mais e mais pessoas possam utilizar a cor correta ou as cores corretas ali, ideais para si nessa virada de ano. Também, além de curtir, comentar e compartilhar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chame mais uma pessoa para fazer parte do nosso canal. Seja membro para receber benefícios exclusivos, querendo marcar uma consulta comigo. Me procure pelo WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikos nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de lácteos e produtos de mesa posta sofisticada. Bom, aí o link, o contato também da minha mãe para a mesa radiônica quântica. Mas enfim, então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o fundamento de cada cor que você pode usar. Você vai ficar livre para criar o seu look da virada de ano. Lembre-se que não pode faltar aquela cor relacionada à numerologia, mas além dela você pode fazer uma composição bem bacana. Ouse e vista aquilo que você desejar, tá bom? Coloque como um complemento. Lembrando que a soma do ano de 2023 é o número 7. O 7 é a vibração na cromoterapia relacionada ao violeta. Então é uma cor maravilhosa, uma das minhas cores preferidas, inclusive. Esse tom ele traz a intuição, a conexão com a espiritualidade, a proteção, a transmutação, o autoconhecimento, a renovação e as mudanças favoráveis em nossas vidas. É a cor que está associada também ao nosso chakra coronário relacionado à conexão com o divino. Fica aqui no topo da cabeça. Bom, então vamos ver aqui os significados para cada uma das cores e vocês vão poder compor ali o look de vocês. Cor branca significa paz, pureza, calma, tranquilidade, abertura para receber boas vibrações. É a cor mais usada no ano novo, né? Prata, novas ideias, proteção espiritual, modernidade, novidades, movimentação. É uma das cores regentes do ano de 2023 também, tá? Cor prata. Dourado, sucesso, riqueza, prosperidade, glamour. Adoro dourado. Beige e marrom, força, tradição, racionalidade. Tem gente que não gosta de usar não, mas são cores que, dependendo da pessoa, pode trazer ali uma força extra, tá? A pessoa que está precisando de força na vida pode usar para aterrar ali um bege ou marrom. Vermelho, desejo, paixão, amor carnal, intensidade sexual. Novos pretendentes, coragem para fazer e acontecer, ousadia. Muita gente usa o vermelho, né? Amarelo, alegria, extroversão, criatividade, aprendizado, sucesso a nível intelectual com estudos, leituras, provas. Também fala de dinheiro, prosperidade. Cor também muito utilizada, né? Laranja, entusiasmo, garra, energia, criatividade, inspiração, determinação para sair da estagnação. Então a vida não está andando, meu filho. Usa a laranja, tá? Para o negócio começar a movimentar. Rosa, amor fraterno, carinho, amizades, afeto, autoestima, amor próprio, reforma íntima. Lilás, melhoria nas relações de amizade e familiares. Respeito por si mesmo, calma, leveza, anti-estresse. Autoconhecimento e inspiração. Violeta, prestígio, reconhecimento, espiritualidade sendo bem desenvolvida. Jornada espiritual equilibrada com a vida material. Assertividade nas decisões. Roxo, autoconhecimento, foco na espiritualidade, intuição, se isolar da agitação, calma, proteção espiritual e mudanças. Verde, muita gente usa verde também, né? Boa sorte, esperança, saúde, vitalidade, dinheiro no bolso. Azul claro, jovialidade, saúde, serenidade, leveza. Azul escuro, autoconfiança, credibilidade, prestígio, harmonia, honestidade, maturidade. E a cor preta, autoridade, independência, prestígio, assertividade, ser o diferente. Já falei e repito. Não é todo mundo que está preparado para usar a cor preta na virada de ano. No Brasil, usa-se muito colorido. Lá fora, no exterior, muitos países têm o costume da pessoa usar a cor preta. Sobretudo os homens, né? Aqueles smoking, black tie, em festas mais chiques e tal. Ou mesmo em casa, usa a cor preta ou apenas a cor branca. E eu digo a vocês, tem que ter muito peito, para não valer outra coisa, para usar a cor preta. Por quê? É uma egrégora lá fora relacionada, sim, a autoridade, independência, prestígio e assertividade, ser o diferente. Mas no Brasil, a egrégora da cor preta é uma egrégora um pouco mais, digamos, instável, né? É uma egrégora que fala mais do luto, daquela coisa das perdas e tudo mais. Então, você precisa se conectar com a egrégora certa. Não é a egrégora brasileira relacionada à cor preta, mas é a egrégora estrangeira relacionada a essa cor. Porque é uma cor bonita, é uma cor que remete, sim, à autoridade, ao luxo também. Então, você sabendo utilizar a cor preta no seu vestuário, você pode também trazer uma energia de prosperidade. Não só isso, proteção. Às vezes você vai passar o ano novo na casa de um parente que você não gosta, o parente é cheio de mal-olhado, cheio de inveja de você. Você pode usar uma peça de roupa da cor preta, uma pulseirinha preta, né? De repente, um salto-agulha preto, né? Ou um tênis preto, não tem problema, tá? Você vai estar ali se isolando também dessa energia de inveja. Porque a cor preta, ela fala isso, né? De isolar contra as energias negativas. Eu, por exemplo, aqui eu já tenho três cores no meu vestuário, que eu vou passar a virada com o meu óculos, né? O meu óculos tem preto, dourado e branco. Então, já são três cores ali que eu me garanto. E o resto eu componho com outras coisas. Fica igual o arco-íris. Mas não tem problema, não. Não, teve ano de eu passar o ano novo de laranja, vermelho e rosa, que tudo cor quente, tudo rosa pink mesmo. Então, teve anos, teve anos atrás isso. Então, não se liguem pra isso. Não se liguem mesmo. Ah, Pedro, mas eu queria passar de verde e amarelo, mas não queria ser chamado de bolsominion. Não tem problema. Pensa nos aspectos de prosperidade dessas cores, tá? Não pensa no aspecto político, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das cores. Utilize, mas não esqueça daquele vídeo lá de numerologia pitagórica pra você calcular qual vai ser a sua vibração pra 2023, tá? E a partir disso, colocar uma peça de roupa principal com aquela cor. Pode ser uma peça íntima, pode ser uma blusa, uma calça, um tênis, um sapato, né? Uma fita, enfim. E você utiliza aquela, não deixa de utilizar aquela cor relacionada ao número. E agora, essas que eu falei nesse vídeo, você vai poder compor o seu look baseado no que você deseja de vibração pra você nesse próximo ano. Gostou? Então curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Coloca na descrição do vídeo também, ali nos comentários, na aba de comentários, qual cor ou quais cores você vai utilizar pra compor o seu look nessa virada, tá? Na descrição do vídeo tem os links do Grimora de Afrodite, Curso de Reikos 1 nível 1 nível 2, Sonda Prosperidade, Sonda Abundia, Mantra de Lakshmi, Produtos Mesa Aposta Sofiscal e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal pra receber benefícios exclusivos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, se já for, chame mais uma pessoa. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Zap já! Um forte abraço pra você, um excelente ano de 2023 pra todos nós, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre! Tchau! 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 Tchau!